Oi gente, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu venho trazendo um recebido e estou de sobrancelha feita, graças a Deus, gente do céu! Fazia ó, acho que fazia um mês que eu não fazia, então assim, já tava uó, entendeu? Porque tava muito pelo aqui, meu pelo assim da sobrancelha, ele é grande, ele cresce muito rápido, ele fica horrível. E aí eu consegui fazer hoje, pronta pra virada. Mas é isso, gente, meu cabelo está nessa situação, ó, já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Eu estou precisando lavar o cabelo hoje. Ó, ele tá bonito, só tá sujo, só isso. A raiz tá muito suja, e aí eu tenho que lavar ele e vou aproveitar e fazer um tratamento. Porque amanhã eu vou fazer tranças no cabelo, pra passar a virada de ano, então é isso. E bora pro vídeo então! Nossa, minha sobrancelha tá maravilhosa. Faz tanto tempo que eu não vejo minha sobrancelha feita, gente, que eu tô aqui admirando minha sobrancelha. Enfim, ó, a situação do meu cabelo tá assim, tá? Ele tá um cabelo bonito, tá um cabelo cuidado, só que ele só está oleoso. Aí quando ele fica sujo, normalmente fica assim, oleoso na raiz e mais seco nas pontas. Mas é isso. Ó, eu prendo ele no coque, ele fica ondulado. Mas ele tá bonito, não tá feio não, só tá sujo. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui. A Gi mandou uma caixinha pra gente, e eu vou mostrar o que contém aqui dentro, tá? Ela sempre envia sacolinha. Ela mandou um cronograma. Uma vez eu mostrei pra vocês um cronograma capilar, só que ele era muito pequenininho, era um pote bem pequeno. Então assim, dava pra usar. Eu usei acho que umas três vezes. Cada pote eu usei umas três vezes, mais ou menos. Só que ele é pequeno, né? Aí não dura tanto. Agora saiu um maior. É de 250ml. Tá escrito aqui. Esse daqui é o de nutrição. Esse é o que eu vou fazer no meu cabelo, de nutrição. Aí tem também o de hidratação, ó. O de reconstrução também. Então já tô aqui com o trio. E eu vou fazer no meu cabelo nutrição. E no cabelo da minha mãe vou fazer reconstrução, tá? A Gi também enviou perfumes masculinos. Esses perfuminhos pequenos. Ele rende 250 borrifadas, pelo que eu me lembro, tá? E ela também enviou esses perfumes aqui, tá? São femininos esses aqui. E ela enviou uma pasta de dente. E essa pasta de dente, ela contém ácido hialurônico. Aí eu não sei direito, né, falar sobre ela. Porque eu tenho que usar ela primeiro, né? Mas é isso. Ela contém ácido hialurônico. E aí a Gi mandou duas. Então uma vai ficar no quarto da minha mãe e a outra no meu. E aí eu vou testar e falar pra vocês o que eu achei, tá bom? Agora dos perfumes, deixa eu ver se eu consigo sentir o cheiro. E dizer pra vocês do que aparenta o cheiro. Calma aí. Esse daqui, ó. Eu já aburrifei aqui na tampinha, tá? Esse daqui ele é um perfume forte. Bem forte. Ele aparenta ter um pouquinho de madeira. Não sei. Parece ter se apimentado, não sei. Mas ele é forte e ele é doce. Mas não é doce enjoativo. Não é doce criança, né? Sempre falo isso pra vocês. E esse outro, ó. Esse daqui é escandalosa. O nome. E esse daqui é... Não sei pronunciar. Enfim. Nossa, tem uma luz muito forte aqui no meu olho. Eu não tô conseguindo enxergar. Esse daqui já é mais floral. Ele é forte. Porém ele é floral. Não é nada enjoativo. Nenhum dos dois são enjoativos, tá? Mas é isso. E agora eu vou lavar meu cabelo com shampoo bomba, né? De crescimento. Que é da Gi também. Aí eu vou esfregar bem a raiz. Não, melhor. Eu vou usar um shampoo detox. Que é da Gi Rapunzel também. E aí depois eu mostro pra vocês os produtos que eu utilizei, tá bom? Então é isso. Lá vamos nós. Oi, gente. Voltei. E hoje é o dia seguinte. Por quê? Lavei meu cabelo, tudo. E eu tive que esperar o cabelo secar. E eu dei uma saídinha com a minha mãe. E aí depois acabou que ficou muito tarde e muito escuro pra gravar um vídeo, né? Enfim. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês então os produtos que eu utilizei, tá? Eu falei que eu ia lavar o cabelo com o shampoo detox da Gi. Que é dessa linha aqui, ó. Aí esse daqui é o condicionador. O que acontece? Na hora que eu fui lá pra lavar meu cabelo, o meu shampoo tinha acabado. Então eu tive que usar um shampoo anti-resíduo. Por que que você usou um shampoo anti-resíduo, Amanda? É porque hoje, no dia de hoje, estarei fazendo uma trança no meu cabelo. E essa trança, como ela pega na raiz, tudo certinho, é passado o produto. Então pode acontecer da minha raiz ficar oleosa. Pra prevenir isso, eu preferi passar um anti-resíduo pra que a raiz esteja bem limpa. Eu preferia o detox. Mas eu não tinha aqui. O meu acabou. Então eu acabei passando um anti-resíduo da marca Toque Botânico, tá? Ele é bem baratinho. Acho que na época que eu comprei ele eu paguei o quê? Uns oito reais? Por aí. Eu lembro que foi bem barato, tá? Bom, então o que que eu fiz? Eu passei o anti-resíduo. E aí depois eu tirei o excesso de água. E passei a máscara. A máscara que eu utilizei foi essa de nutrição. Eu gostei bastante do cheiro dela. Achei incrível. Maravilhoso. Tem um cheiro de perfume. Mas o cheiro não fixa no cabelo, tá? Mas é muito gostoso. Você pegar assim e ir passando e sentindo o cheiro é muito bom. É uma pena que não fixa o cheiro no cabelo, tá? E aí depois eu aguardei uns 10 a 20 minutos, que é o que pede na máscara. Aguardei aí 20 minutos. E aí eu só enxaguei. Não passei condicionador. Apenas enxaguei. E depois, né, deixei o cabelo na toalha um pouquinho. Tirei da toalha e passei este protetor térmico aqui. Que é lá da Gia Ponzele também, tá? E ele é muito bom, porque ele... Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo ele balançando por dentro? Ele é líquido. Então, assim, ele não pesa no cabelo. O em creme também não pesa no meu. Mas, como eu vou fazer a trança, eu queria passar o protetor térmico, mas eu não queria que pesasse. Então, eu optei por esse daqui, tá? Porque eu não sei qual vai ser o produto que ela vai utilizar no meu cabelo. Qual é a pomada. Se a pomada é muito oleosa, se não é. Então, eu preferi usar produtos mais leves. E a nutrição ficou incrível no cabelo. Lembrando que eu peguei e fiz essa reconstrução aqui no cabelo da minha mãe. Não mostrei. Mas ela amou também. Ela falou que ficou parecendo quando ela faz chapinha, sabe? Só que o cabelo ficou cheio. Só que parecendo que tava com chapinha. Ela falou, nossa, eu gostei muito do aspecto. Esse daqui tem um cheiro de creme mesmo. E o de hidratação, deixa eu ver. Não lembro agora do cheiro dele. O de hidratação, ele tem cheiro de chiclete, bala. Muito gostoso. Bom, então é isso. Vou mostrar agora pra vocês o meu cabelo, como é que está. Eu acabei de pentear ele e colocar ele num coque. Que eu acordei. Aí eu penteei e coloquei ele num coque. Então, ele tá assim, ó. Tá vendo? Ó, tá um cabelo bem saudável. Bem brilhoso. Aqui ele não está com secador. Ele não está com chapinha. Ele não está com nada. Apenas lavei e deixei secar naturalmente, ó. A raiz tá bem limpinha. Ó. Ó, tô com bastante cabelo graças aos produtos da Gia aí, de crescimento. Ó. E é isso. Esse foi o resultado. Eu gostei bastante. E daqui a pouco eu vou ir fazer a trança no meu cabelo. Percebe também que hoje a sobrancelha tá até mais leve. Porque eu faço design com rena, né? E aí no dia ela fica bem forte. Mas no dia seguinte ela fica maravilhosa. Eu gosto mais do resultado do dia seguinte. Mas é isso, gente. O que vocês acharam do cabelo? Tá sobrancelha? E eu também queria saber se vocês já utilizaram algum produto da Gia. E se vocês já utilizaram, coloca aí nos comentários. Lembrando também vocês que a minha mãe, ela faz reeducação alimentar, né? Prima Zay. Vocês já conhecem ela. E pra quem não conhece, estou apresentando. Ela é Prima Zay. Ela tem canal no YouTube, tá? Ela tem um Instagram também, que é a Prima Zay. E ela está com um grupo de reeducação alimentar. Onde ela ajuda as meninas mais de perto. Ela também tem um conteúdo de reeducação alimentar no canal dela. E assim, ela tá com um grupo. Que ela tá abrindo agora esse grupo. Pra quem quer começar o ano já no foco, tá? Então, é bem bacana esse grupo. E esse grupo também tem sorteio de prêmios, tá bom? Mas é só pra quem entra no grupo mesmo, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link pra vocês entrarem também, tá bom? Então, é isso. E se vocês quiserem entrar em contato com ela, é só entrar lá no Instagram dela, tá bom? E é isso. O que vocês acharam do cabelo? O cheiro dos produtos é maravilhoso. Eu gosto bastante dos produtos da Gi. Porque eu já usei muito produto que danificou meu cabelo e deixou meu cabelo muito... Sabe aquele cabelo ralo? Pouco? E o da Gi não faz isso. Ele deixa, ó... Tá um volume agradável do cabelo, tá vendo? Mas ele não tá com um monte de frizz. Ele tá só o volume do meu cabelo mesmo. Então, é isso que é bacana. E hoje eu vou fazer as tranças no meu cabelo. E eu tô muito empolgada. Se der, eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E coloca nos comentários o que vocês acharam do resultado final, tá? E se vocês já utilizaram algum produto da Gi ou se tem vontade de utilizar, tá bom? Então, lembrando que a gente lá no Instagram tá sempre fazendo o sorteio das coisas. A Gi, principalmente, ela sempre coloca a participante. Ela não faz sorteio, gente. É mais legal ainda. Porque no Instagram da Gi, se você entra e você comenta todos os dias, você compartilha todos os dias, você curte todas as coisas, o que acontece? Ela pega e faz uma lista, faz uma pontuação, tá? E quem mais interagiu ao longo do mês ganha um prêmio. Então, é bem legal isso. Se vocês não precisam pagar nada, é só participar mesmo, interagir lá no Instagram dela. E ela faz essa boa ação aí de presentear a pessoa que mais interagiu. Então, isso é muito bacana. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar, que é importante. E de avaliar o vídeo também, que é muito importante. Pra quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não ficar por fora de nenhum vídeo, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Deus. Um beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.